Não vou viver sem ter você Amei demais por ti Chorei, sofri E só o amor me faz, só o amor me faz Sofrer tanto assim, tem pena de mim Não vá Não vá Um amor assim Jamais tem fim Nos faz sofrer Chorar Chamar Por ti Só o amor me faz Só o amor me faz Sofrer tanto assim, tem pena de mim Não vá Não vá Não vá Mas se você Disser a Deus Machucar Os sonhos meus Vou pedir Pro meu coração Te amo Você de mim E só o amor me faz Só o amor me faz Sofrer tanto assim, tem pena de mim Não vá 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 Obrigado.